Bem, 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 bem Aí rapaziada, é a tropa do FB, é a 01 de BH E a revoada do FB, porra, a mais falada de BH Fim de semana chegou, pode raspar a bucetinha Sexta-feira, dia de baile, já avisou as amigas Cheque mate, bem casada, ela fica louca demais Vem rosando a xereca aqui no colo do pai Vem fuder, vem fuder na revoada do FB 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 A revoada do FB tá lotadão de perereca O clima é esse, a hora é esse Se prepara pra aquecer, vem, vem, vem se envolver Vai se preparar pra aquecer na revoada do FB Vai se preparar pra aquecer Vem, 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 vem se envolver na revoada do FB Vai se preparar pra aquecer Vem, 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 vem se envolver na revoada do FB FB, vai na xereca no mesmo lugar, hein, mano A voz estourada de BH Revoada do FB Oh, PH É, mano, Julinho É você que ela tão te procurando É, mano, é seu puto